Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Enfrente. Mas antes disso, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Conheça também as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem. Lá no nosso site você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Caiu na prova da Prefeitura Municipal de Belém para o cargo de enfermeiro elaborada pela Banca AOCP a seguinte questão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece regras nacionais sobre acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar gerado de acordo com a classificação do lixo. Qual é essa classificação? E aí, dentre as alternativas, a banca considerou como gabarito a letra A. Grupo A são aqueles lixos potencialmente infectantes, por exemplo, a bolsa de sangue. Então, pessoal, nós temos aí uma questão que deixa muito clara a referência utilizada, que é a RDC, ou seja, uma resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 33 de 2003. Esta é uma resolução que traz todo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Porém, nesta questão, a banca cobra apenas a classificação do lixo conforme a RDC, número 33 de 2003. Vamos aproveitar, então, para ver a classificação do lixo hospitalar de acordo com esta resolução. A classificação dos resíduos dos serviços de saúde, pessoal, tem o objetivo de destacar qual é a composição desses resíduos, de acordo com as suas características. Características, por exemplo, biológicas, físicas, químicas, o estado da matéria e a origem desses resíduos, para garantir o manejo seguro destes. Essa classificação é baseada em resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, além também de outros documentos pertinentes a este conteúdo, como, por exemplo, até algumas referências bibliográficas que você encontra também lá na RDC 33 de 2003. Então, de acordo com essa resolução, pessoal, nós vamos ter aí logo de cara o gabarito da questão, que é a primeira classificação que nós temos, que é do grupo A, onde nós vamos ter aqui os resíduos potencialmente infectantes. Aqui nós temos os resíduos em que há presença de agentes biológicos que, devido às características desses agentes, ter uma maior virulência ou concentração, eles podem apresentar risco de infecção. Nós vamos ter aqui enquadrado neste grupo, por exemplo, as culturas e os estoques de agentes infecciosos que são provenientes lá dos laboratórios industriais e de pesquisa. Toda cultura biológica onde a gente tem agentes infecciosos provenientes dessas instituições também são aqui enquadradas. Além disso, nós vamos ter aqui os resíduos que vêm lá da fabricação de produtos biológicos, com exceção dos hemoderivados que estarão em outra categoria aqui, em outro grupo de resíduos do serviço de saúde. Aqui também está enquadrado o descarte de vacinas que contém micro-organismos vivos ou atenuados. Também os meios de cultura e os instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas e os resíduos de laboratórios de engenharia genética. Esses são alguns exemplos, nós temos vários aqui itens que se enquadram neste grupo. Por exemplo, as bolsas contendo sangue ou hemocomponentes que tenham um volume residual superior a 50 ml. Então é uma bolsa que foi utilizada para transfusão, tem um volume residual naquela bolsa aqui, excede 50 ml. Neste caso, essa bolsa vai entrar aqui neste grupo A, potencialmente infectantes. E também os kits de aférise. Além disso, também estarão incluídas aqui as peças anatômicas, os tecidos, membros e órgãos do corpo humano. Mas no caso aqui, são aquelas peças anatômicas que não têm valor científico ou legal, ou naqueles casos em que não há uma requisição dessas peças por parte do próprio paciente ou dos seus familiares. Também nós temos aqui os produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros, ou aqueles que vêm de idade gestacional menor que 20 semanas. Que no caso, a gente está falando aqui dos fetos provenientes de aborto. Aqui no caso, também estamos falando de um produto de fecundação que também não tem mais valor científico ou legal, e que também não há requisição prévia por parte da família. Também estão incluídas aqui as carcaças, peças anatômicas e vísceras de animais que vêm de estabelecimentos que realizam tratamento de saúde animal. Por exemplo, as clínicas médicas veterinárias. Também as universidades que trabalham com esse tipo de material. Os centros de experimentação. As unidades que realizam controle de zoonoses ou outros similares. E aqui também todos os resíduos que são provenientes do paciente que tem ou não suspeita de algum agente que representa uma relevância epidemiológica e um risco importante de disseminação, vai estar aqui também inserido neste grupo. Aqui também entram os kits de linhas arteriais endovenosas, diarizadores, quando são descartados. Também os filtros de ar e gases que vêm daquelas áreas críticas do hospital. Tudo também obedecendo normas da Anvisa. E além disso também estarão aqui nesse grupo os órgãos, os tecidos e os fluidos orgânicos. Onde a gente tem uma suspeita de contaminação com proteína priônica e resíduos sólidos que vêm do cuidado, a saúde dos indivíduos ou dos animais com suspeita de contaminação com proteína priônica. Então são materiais instrumentais descartáveis que tiveram contato com os agentes infecciosos. O cadáver com a suspeita de contaminação com essa proteína priônica, no caso não é considerado um resíduo. Então pessoal, basicamente é isso que nós temos aqui nesse grupo A de infectantes. Em seguida ao grupo A, nós temos então o grupo B, que é a classificação do lixo químico, dos resíduos químicos. Aqui nós vamos ter os resíduos que têm substâncias químicas que apresentam um risco para a saúde pública ou ao meio ambiente. E isso vai depender dessa substância ser inflamável, corrosiva, reativa ou tóxica. O que vai estar então inserido aqui nesse grupo? Aqui basicamente nós vamos ter os resíduos dos medicamentos ou dos insumos farmacêuticos quando já venceram, ou seja, já passaram da data de validade ou foram contaminados, foram apreendidos para descarte, foram parcialmente utilizados ou também outros medicamentos que são impróprios para consumo e que podem oferecer risco aos usuários. Então dentro desse grupo nós vamos ter uma série de produtos e medicamentos. Por exemplo, produtos hormonais que são de uso sistêmico, os produtos hormonais de uso tóxico quando são descartados pelo serviço de saúde, farmácias, drogarias e também as distribuidoras de medicamentos, os produtos antibacterianos que são de uso sistêmico e também os que são de uso tóxico quando descartados por esses serviços, os medicamentos citostáticos, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, imunomoduladores, os antirretrovirais. Então nós vamos ter uma série de medicamentos incluídos aqui neste grupo B químicos. Porém, neste grupo também nós vamos ter os resíduos de medicamentos e de insumos farmacêuticos que, mesmo depois de vencidos, contaminados ou que foram parcialmente utilizados, foram descartados, não oferecem risco. Mesmo não oferecendo risco, também serão incluídos aqui neste grupo. Então aqui nós vamos ter todos os medicamentos que não entram na classificação que eu falei anteriormente e também os antibacterianos e hormônios de uso tópico quando descartados individualmente pelo usuário no domicílio. Aqui também nós vamos ter a inclusão dos resíduos e insumos farmacêuticos de medicamentos que são controlados. Também os saneantes, desinfetantes e desinfestantes. As substâncias que são utilizadas também para a revelação de filmes usados no raio-x, os resíduos onde a gente tem metais pesados, os reagentes químicos que são utilizados no laboratório de forma isolada ou em conjunto e também outros resíduos que são contaminados com substâncias químicas perigosas. Depois nós temos também o grupo C, onde a gente vai ter os rejeitos radioativos, que são considerados aqueles que são resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção que são especificados na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o licenciamento de instalações radioativas e também a reutilização desses rejeitos, ela é imprópria ou não prevista, não é permitido reutilizar esses rejeitos radioativos. E aqui nesse grupo, então, nós vamos ter todos os resíduos contaminados com radionuclídeos e a destinação final desses resíduos vai seguir também orientações específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Temos também o grupo D, resíduos comuns, que é justamente o que nós mais utilizamos, que são todos os resíduos que são gerados nos serviços abrangidos pela resolução da Anvisa, mas que pela característica desses resíduos, eles não precisam de processos diferenciados em relação ao acondicionamento, identificação e tratamento. Então aqui são resíduos sólidos urbanos, são resíduos que a gente não tem tanta preocupação em relação a como a gente vai acondicionar, identificar e tratar esses resíduos. Aqui nós vamos ter incluído aqui vários itens também que fazem parte, inclusive, do nosso dia a dia. Todo material que é utilizado em laboratórios de análises clínicas e patologia clínica, mas que não representa aqui um risco, por exemplo, do grupo infectante. Também gesso, luvas, esparadrapo, algodão, gases, compressas, equipos de soro e outros similares que tenham ou não tido contato com sangue, tecidos ou fluidos orgânicos, exceto aqueles que estão lá na classificação infectante. Também aqui nós vamos ter as bolsas transfundidas que estão vazias ou que contenham menos de 50 ml de produto residual, que seja sangue ou hemocomponentes. Também aqui nós vamos ter as sobras de alimentos que não entram na classificação de infectantes, os papéis que são de uso sanitário e as fraldas, os resíduos provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podes e jardins, materiais que podem ser reciclados, embalagens em geral e cadáveres de animais. Aqui no caso, por exemplo, de animais domésticos, esses animais não são considerados resíduos dos serviços de saúde. A destinação desses vai ser feita de acordo com as normas do município ou do Distrito Federal. Nós temos, por fim, então, o grupo E, onde nós vamos ter os materiais perfuro-cortantes. Aqui nós vamos ter os objetos e os instrumentos que têm cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas que são capazes de cortar ou perfurar. Neste grupo, então, nós vamos ter, por exemplo, as lâminas de barbear, os bisturis, as agulhas, scalpes, ampolas de vidro, lâminas e outros produtos assemelhados que são utilizados aí nos serviços de saúde. Também aqui as bolsas de coleta incompleta que são descartadas no próprio local da coleta quando essas bolsas, né, são acompanhadas da agulha acoplada, independente do volume ali que foi coletado, né, naquela bolsa. Então, pessoal, basicamente essa é a classificação que nós temos do lixo hospitalar. Lá na resolução você encontra maiores detalhes em relação ao manejo, né, desses resíduos e também toda a regulamentação técnica sobre este tema. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse também nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br onde você vai encontrar nossos materiais em PDF focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.